Vou fazer uma seresta Moderninha como o que? Misturar os tratamentos Juntar o tu com você Eu não quero que me chamem Um boêmio de modem Com acordes dissonantes Sem marquise, sem calçada Sem fulto de mulher amada Na penumbra do balcão Seresta ultramoderna Sem viola e violão Minha seresta Não terá vinda na rua Não terá luar nem lua E nem lão de rás Porque a lua Nesses tempos agitados Já não é dos namorados Romantismo não tem mais Minha seresta Nesta era espacial Vai se tornar imortal Na voz daquele ou daquela Minha seresta Vai ganhar Placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 É mais moderno Que ela Vou fazer uma seresta Moderninha como o que? Misturar os tratamentos Juntar o tu com você Eu não quero que me chamem Um boêmio de modem Com acordes dissonantes Sem marquise, sem calçada Sem fulto de mulher amada Minha seresta Na penunda do balcão Seresta ultramoderna Sem viola e violão Minha seresta Não terá pinga na rua Não terá luar nem lua E nem lampião de gás Porque a lua Nesses tempos agitados Já não é dos namorados Romantismo não tem mais Minha seresta Nesta era espacial Vai se tornar imortal Na voz daquele ou daquela Minha seresta Vai ganhar Placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 É mais moderno Que ela – A lei – A lei – A lei – Cá S successfully – Em Sú Você – – –